Fala galera, chegando aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez para falar da Eurocopa, Eurocopa que volta esse ano em 2021 e falaremos de todos os grandes campeões da primeira edição realizada em 1960 até a última edição realizada em 2016. Mas antes, queria pedir para você que não é inscrito no canal, dá aquela moral e se inscrever, sua inscrição é muito importante para o canal. A primeira edição da Eurocopa foi disputada em 1960, tendo como sede a França. E a grande final foi disputada pelas extintas União Soviética e Yugoslávia, tendo como palco o grande estádio Parque dos Príncipes em Paris. E a União Soviética venceu a Yugoslávia por 2 a 1, se tornando a primeira campeã europeia. A segunda edição da Eurocopa foi disputada em 1964, tendo como país sede a Espanha. E ela, a anfitriã Espanha, chegou à grande final contra a União Soviética, detentora do primeiro título. E na grande final, disputada no estádio Santiago Bernabéu em Madrid, os anfitriões levaram a melhor vencendo a União Soviética por 2 a 1 e a Espanha conquistava assim sua primeira Eurocopa. A terceira edição da Eurocopa foi disputada em 1968, tendo como país sede a Itália. E novamente, a anfitriã do torneio chegava à final. Itália chegava à grande final contra a Iugoslávia. Em partida realizada no estádio Olímpico em Roma, os italianos venceram a Iugoslávia por 2 a 0, conquistando assim a sua Eurocopa. A quarta edição da Eurocopa foi disputada em 1972, tendo como país sede a Bélgica. E novamente, numa grande final, a União Soviética, enfrentando a Alemanha. Em grande final, disputada no estádio de Helsing, em Bruxelas, a Alemanha venceu a União Soviética por 3 a 0, conquistando assim sua primeira Eurocopa. A quinta edição da Eurocopa foi disputada em 1976, tendo como país sede a extinta Iugoslávia. E chegaram à grande decisão a também extinta Tchecoslováquia contra a Alemanha. Em partida disputada no estádio Estrela Vermelha, na cidade de Belgrado, após empate em 2 a 2, a Tchecoslováquia venceu a Alemanha por 5 a 3, conquistando assim a sua Eurocopa. A sexta edição da Eurocopa foi disputada em 1980, tendo como país sede novamente a Itália. E chegaram à grande decisão a Alemanha contra a Bélgica. Em partida realizada no estádio Olímpico de Roma, a Alemanha venceu os belgas por 2 a 1, conquistando assim o seu bicampeonato da Eurocopa. A sétima edição da Eurocopa foi disputada em 1984, tendo como país sede novamente a França. E os anfitriões chegaram à final contra a Espanha. Em partida disputada no Parque de Princes, em Paris, a França venceu a Espanha por 2 a 0, conquistando assim a sua primeira Eurocopa. A oitava edição da Eurocopa foi disputada em 1988, tendo como país sede a Alemanha. E na grande final chegaram Holanda contra a União Soviética. Em partida disputada no estádio Olímpico de Munique, a Holanda venceu a União Soviética por 2 a 0, conquistando assim a sua Eurocopa. A nona edição da Eurocopa foi disputada em 1992, tendo como país sede a Suécia. E na grande final chegaram Dinamarca contra a Alemanha bicampeã. E na grande final disputada no estádio Olímpico de Munique, em Gothenburg, na Suécia, a Dinamarca venceu a Alemanha por 2 a 0, conquistando assim a sua Eurocopa. A décima edição da Eurocopa foi disputada em 1996, tendo como país sede a Inglaterra. E a Alemanha novamente chega à final, dessa vez contra a República Tcheca. Em grande partida realizada no estádio Wembley, em Londres, a Alemanha venceu a República Tcheca por 2 a 0, conquistando assim seu tricampeonato da Eurocopa. A décima primeira edição da Eurocopa foi disputada no ano de 2000, tendo pela primeira vez dois países como sede, Holanda e Bélgica. E na grande final chegaram França contra Itália. Em partida disputada no estádio de Kuip, em Rotterdam, na Holanda, após um empate em 1 a 1 no tempo normal, a França, com o antigo gol de ouro, decretou a vitória por 2 a 1 sobre a Itália, conquistando assim seu bicampeonato da Eurocopa. A décima segunda edição do torneio foi disputada em 2004, tendo como país sede Portugal. E na grande final, o anfitrião Portugal recebeu a Grécia. Em final disputado no estádio da Luz, em Lisboa, Grécia venceu Portugal por 1 a 0, conquistando assim a sua Eurocopa. A décima terceira edição da Eurocopa foi disputada em 2008, tendo como país sede novamente dois países, Áustria e Suíça. Na grande final chegaram Espanha e Alemanha. Em final disputado no estádio Ernest Rappel, em Viena, na Áustria, a Espanha venceu a Alemanha por 1 a 0, conquistando assim o seu bicampeonato da Eurocopa. A décima quarta edição da Eurocopa foi disputada em 2012, tendo como país sede a Polônia e a Ucrânia. Novamente dois países sediando o torneio. Na grande final chegaram Espanha e Itália. E a Espanha goleou a Itália por 4 a 0 no estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, conquistando assim seu tricampeonato da Eurocopa. A décima quinta edição da Eurocopa foi disputada em 2016, tendo como país sede novamente a França, realizando o torneio pela terceira vez como anfitriã. E novamente a anfitriã chegou à grande final para enfrentar Portugal. Em partida disputada no estádio de França, na cidade de Saint-Denis, na França, Portugal venceu a França por 1 a 0, conquistando assim a sua Eurocopa. Após 15 edições do maior torneio de seleções do velho continente, os grandes campeões são a Alemanha e Espanha com 3 conquistas, França com 2, a extinta União Soviética com 1, Itália com 1, Holanda com 1, a antiga e extinta República Tcheca com 1, Grécia com 1, Portugal e Dinamarca, ambos com 1, eles são os grandes campeões da Eurocopa. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se gostar, dá aquele like que ajuda muito o canal. Muito obrigado, até a próxima!